Música Nós conquistamos uma ambulatória de médicos especialidade que será instalado no município de Santo André, uma outra no município de Mauá e além disso também mais 40 leitos para o hospital municipal que está sendo construído no município de Iberão Pires e mais 30 leitos para o Rio Grande da Serra. Nós sabemos que ainda é uma medida paliativa, mas que a luta vai persistir. Nós não queremos que essa luta demore como demorou, por exemplo, para que se pudesse concretizar o hospital Mário Pobres em Santo André. Foram mais de 20 anos, a mesma coisa aconteceu com o hospital Serraria, foram quase 15 anos e nós queremos intensificar a luta e entendemos que com a vinda do trecho sul do Rua do Anel, Mauá e a região vai ter uma grande movimentação e com isso nós teremos que estruturar ainda mais a rede de saúde aqui da região. O Nardini hoje é um hospital que é meramente hoje custeado pelo município de Mauá com algumas verbas ainda de emendas parlamentares do governo do estado e outra parte que vem do Sistema Olímpico de Saúde do SUS do governo federal. O governo Oswaldo Dias tem procurado conversar, dialogar com o governo federal para que justamente possa aumentar o repasse e a mesma coisa também com o governo do estado de São Paulo. Nos próximos dias a Câmara Municipal de Mauá vai aprovar um convênio com uma instituição que vai fazer toda a gestão da saúde no município de Mauá. E até o final do ano deste ano será construído no centro da cidade o espaço que vai abrigar a unidade de médicos de especialidade Arame no nosso município, que vai também atender Ribeirão Pires e Rio Grande da Sera. Com especialidade de ortopedia, de neurologia, de cardiologia, enfim, são várias especialidades, seria um hospital dia para fazer pequenas intervenções cirúrgicas e com isso a gente vai reduzir a demanda tão grande que acontece com o Hospital Marginal. Olha, primeiro nós fizemos uma luta, uma batalha para que nós trouxéssemos aqui para a região FATEC. Nós temos hoje a FATEC funcionando no município de Mauá para atender aqui a região. Nós temos a ETE, até porque nós temos um potencial importante aqui na região, nós temos a refinaria de Capuava, nós temos o parque industrial do Sertãozinho, nós temos o polo petroquímico, nós temos que ao mesmo tempo pensar nessa preocupação que é a questão do emprego, mas ao mesmo tempo também a questão da formação e da capacitação dos trabalhadores. Então nós entendemos que a FATEC, a ETE, cumpre um papel importante para formar aqui os trabalhadores, a juventude da região. Nós entendemos que nós temos muitos desafios pela frente. Então o governo do estado de São Paulo precisa, de forma concreta, aplicar os 5%, seja na questão dos servidores, da educação, na qualidade do ensino e também na questão dos prédios. Nós temos muitas escolas estaduais em estado precário, estão sucateadas, tem questionamento também sobre a questão da merenda. Então são desafios que nós temos cobrado para o governo do estado de São Paulo para que ele possa qualificar ainda mais. Também estamos cobrando no governo federal a vinda de um campus universitário para atender Ribeirão, Rio Grande e Mauá, uma extensão da Universidade Federal e também uma escola técnica federal aqui para a nossa região, justamente para que nós possamos conciliar essa questão do perfil econômico da região do ABC, mas trazer cursos que possam capacitar e formar as juventudes, os trabalhadores que querem uma oportunidade. E logo em seguida também nós temos que batalhar para que as prefeituras também da região possam ter um investimento, apesar da questão da creche, da pré-escola, também ter os primeiros passos para a formação educacional no nosso país e no estado de São Paulo especialmente. É importante destacar que nesse processo da Assembleia Legislativa nós inauguramos um marco importante que é as emendas parlamentares. Nós somos em 94 deputados estaduais, nós temos um limite de emendas para que a gente possa destinar para as regiões. Nós conseguimos, eu tenho priorizado o meu mandato, as verbas para o Hospital Nardini, justamente para a reforma e construção, nós temos um prédio hoje muito antigo, que ele precisa ser todo reformado, restaurado. Destinamos recursos para o município de Iberalpires, para a parte de ricapeamento, deverá no próximo mês começar já todo o processo, o prefeito Clóvis Roupio já está recebendo esses recursos, são quase 5 milhões de reais no município de Iberalpires. E ao mesmo tempo também nós estamos aqui reconhecendo as dificuldades também da cidade de Rio Grande da Serra. Também no ano passado, este ano nós estamos compondo 5 milhões e 700 mil reais, que é para a parte do engenharia, de encapeamento, de infraestrutura, de sinalização. Eu quero aqui dizer que os dois municípios, Ribeirão e Rio Grande, para mim tem uma questão diferencial toda especial, porque representa 100% de área de manancial. Essas prefeituras têm aí a responsabilidade de preservar a questão ambiental. Os dois municípios são banhados pela represa Bires, portanto nós temos aí uma questão fundamental, não só de água, mas de meio ambiente de manancial que precisa ser preservado. Importante que destacar que a lei específica da Bires foi importante a sua aprovação, até porque quando a represa ela foi construída, o objetivo principal era o fornecimento de energia para a usina em bordo no município de Cubatão. Passados os anos mudou-se o perfil, hoje a represa é utilizada como abastecimento público. Então nós temos que ter uma lei, não tínhamos uma lei da Represa Bires, nós temos uma lei hoje aprovada. A partir de então, nós temos aí quase 900 mil pessoas que moram na torre da Represa Bires, muitas famílias moram em área de risco, então terão que ser remanejadas, e outras que moram já há algum tempo, que não estão em área de risco, vão ter direito, inclusive, ao registro e escritura do seu imóvel. Imóvel, inclusive, com a metragem menor de 125 metros quadrados. Também essa foi uma conquista importante na aprovação da lei. Realizamos três importantes audiências públicas, uma foi realizada em Diadema, no bairro Eldorado, uma outra na Zona Sul, lá no Cantinho do Céu, e a terceira audiência pública, nós finalizamos na Sembra Realizativa. Então foi importante esse processo, onde a população participou, ela opinou, sugeriu uma série de emendas, e nós conseguimos implementar um projeto para que nós pudéssemos fazer as correções, tinha muitas imperfeições do projeto, e felizmente a gente conseguiu aprovar esse projeto. Eu espero que o Governo do Estado possa cumprir o prazo que ele mesmo estabeleceu, que é a 180 dias, para que ele possa regulamentar a lei. E aí, sem dúvida alguma, é uma grande vitória, não só para o Estado de São Paulo, que tem esse importante manancial, mas especialmente para a região do ABC. e aí, sem dúvida alguma,